É, pelo jeito parece que o Ice Flash tá correndo bastante. Olha, eu tô vendo uma evolução gigantesca nele, o Speed Gear. É, eu acho que o seu treinamento tá dando muito bom. E a armadura dele já ficou pronta ou ele vai usar a do Savitar por enquanto? É, a do Savitar por enquanto. Olha, dá pra ver que antes a vontade, tipo assim, o limite da armadura era 10. Ele tava em 1,5 só. Só que agora ele tá evoluindo, ele já tá em 4. Olha, até os raios dele tão bem azul, olha lá. Tão bem grandes, olha lá que da hora. É, parece que ele tá evoluindo bastante. Isso também, né, faz quase um dia, faz quase 24 horas que ele tá correndo. Então eu acho que uma hora ele vai atingir o level 10. É, e logo, logo ele vai poder usar a sua armadura, quem sabe, e se tornar o novo você. Tipo isso. É, também não é pra tanto, também. Você tá querendo me aposentar já. Ó, é o seguinte. Ô, Ice Flash, tá bom? Tá bom. Boa. Olha, teve uma evolução de 30% já na sua velocidade. Isso aí é bom? Isso é excelente. Você era 1,5, agora você já tá mais de 3. Chegou... É, já tá mais de 4, quer dizer. Então, pelo jeito, parece que você tá evoluindo bastante. Parece que os treinamentos estão dando certo. Eu tô ficando feliz. Você não tá cansado, não? Nem um pouco? Eu... Eu tô... Há um pouquinho eu tô cansado, sim. Tá, mas... Tá correndo aí. Tá afim de outro treinamento agora? Porque eu tive uma ideia. Eu tava pensando em levar a nossa filha pra primeira corrida dela. O que que você acha? Pode ser, vamos. Nossa, mas ela acabou de nascer, coitada da Nice. Bom, ela é uma velocista, né, Speed Gear? Nossa, será que ela consegue? Claro, a velocidade... Ela correndo e a velocidade correndo entre as veias dela significa que ela vai crescer mais forte. É, Speed Gear. É, Speed Gear. Oi. Pede pro meu pai soletrair a Nice. Ah, para com isso, moleque. Ó. Vamos conversar primeiro. Peraí, peraí, menino. Vou conversar primeiro com a cientista pra ver o que ela acha dessa situação. Cientista, você sabe que a Nice... Ela, você já fez o registro dela falando nisso? Já, já tá feito. E olha só, menino Flash, é Nice com I, viu? Tá bom, eu já entendi, gente. Olha, e a gente queria saber se a gente poderia levar ela pra um treinamento. Treinamento não, é uma... Um passeio, né? Claro, podem levar ela. Ela já é uma velocista, ela tá muito evoluída. Falei pra você, ela é uma velocista. Ela é rápida. Ah, é. Porque eu sou mãe, né, coitada. Eu tenho toda dela. Ela puxou pro pai, olha só, o outro filho biológico, ó. Velocista, a Scarlet. É, Speed Gear. É. Eu sou o... O melhor pai de velocistas possível. Eu acho que você é um bom procriador de velocistas. É, isso mesmo. Olha só. Então, vamos lá pro nosso treinamento. Ah, mas peraí. O quê? Chovendo aí, não. Pronto. Aí, ó. Já arrumamos tudo pra Nice vir correr. Nossa, mas... Gente, peraí, vocês estão muito rápidos. Me espera. Como assim, muito rápido? Nem com a minha velocidade eu tô ligado. Eu vou, tô muito atrasado, então. Será que eu tô ficando meia lenta? Hum, vamos lá, ó. É, filha, tá preparada? Você vai correr com o pai hoje. Eu não vou colocar a velocidade máxima, porque... É, parece um circo. Parece um wiki falando. O que que ela falou? Parece um circo. Olha, eu quis dizer que tô pronta, pai. Ah, tá. Beleza. Você parece o tamanho, só que com o nariz entupido. Que bonitinha. Ela acabou de dar a cena e já tá falando. Ah, essa é a minha filhinha. Ela puxou pra mim na voz, pelo menos. Ô, filha, mamãe ou papai? Papai. Ah. Ah, era só que me faltava. Outro puxa saco aqui pro menino Flash. Vamos lá, então. Hora de correr. Vamos embora, filha. Corre. Vou ter que ter o meu time. Ih, uhul. Gente, peraí. Nossa, caraca, vocês tão muito rápidos. Meu Deus, pediguiu. Você tá parecendo uma lesma. Olha isso. Olha a nossa filha, o jeito que ela tá correndo, menino Flash. É, ela tá bem rápida. Ela tá me acompanhando, olha só. Ela tá correndo quase mais que o... Que o Flash. Que o Flash. Vai, Nace Flash. Você consegue. Olha, ela... Será que ela nasceu com poderes a mais? Eu não sei. Parece que ela tá muito, muito evoluída. Olha isso. É, aparentemente ela puxou pro pai, né? Tá, já sei. Vamos tentar fazer uma disputa eu e ela, então. Vai. Tá, mas eu vou ter que ir na frente, né? Porque ela tá se espelhando em mim pra correr. Ah, tudo bem. Pode ir. O Ice Flash também pode ir, todo mundo. Mas eu quero correr agora. Mas espera, gente. Espera, calma. Eu não tô conseguindo. Deixa eu tentar ligar a minha velocidade. Pera aí. Vai, mamãe. Vai, que ela quer correr. Tô indo, calma. Um, dois, três. Vai, vamos, vai. Não é? Pode ir na frente, Speed Gear. Com essa velocidade toda tua. Eu não tô conseguindo ligar a velocidade. Eu vou tirar a armadura. Vou tirar a armadura pra ter graça. Com essa velocidade toda sua. E Speed Gear? Você pode ir. Chegar até lá no fim. Vai lá, vai lá, vai lá. Não é que você chegar no fim e ela sair daqui. Gente, isso é sério. Minha velocidade lá não tá sendo ativada. Eu não tô conseguindo usar ela. Ai, meu Deus do céu. Olha isso. Um, dois, três e... Não, não pode ser. Perdeu uma emarreca. Agora ela tá aparecendo mais você. Perdeu uma emarreca. Tá chamada de uma emarreca. Olha logo, Speed Gear. Até a nossa brinca boa de nascida te zoando. Olha, vamos... Não, gente. Tem alguma coisa errada. Vamos pra nossa base. Porque ela já tá... Correndo faz muito tempo, né? Vou deixar ela aqui na base pra ela descansar. Corra mais que a mamãe. Corra mais que a mamãe. É, você tá correndo mais que eu sou a mãe mesmo. Ô, cientista. Alguma coisa de alta aconteceu durante o parto? Porque eu não tô conseguindo mais ativar a minha velocidade e a bebê. A nice flash, ela tá muito louca. Ela tá correndo sem parar. Pera aí, pessoal. Tô recebendo um sinal de alerta aqui. Vem cá, Speed Gear. Rápido. Por via das dúvidas, talvez a sua velocidade foi sugada durante o parto. E agora você não tem mais ela. Ah, Speed Gear. Rápido. Tô recebendo um sinal de alerta. Calma, eu tô indo. Eu acabei de receber uma notícia, né? Ah, o quê? Minha velocidade foi sugada pela bebê durante o parto. Ah, é por isso que ela tá rápida. É, isso também não é uma coisa tão ruim. É bom porque ela tá veloz e ela vai ser uma boa velocista. É, mas isso aí a gente consegue solucionar depois. Olha, recebi um chamado aqui no meu celular que tá falando que... Não, vê se eu tô lendo certo isso aqui. Olha só no meu celular. Time Flash Reverso? Será que o Flash Reverso montou um time? Ou é o time Flash Reverso do nosso time? É o reverso do nosso time. Ah, que da hora. Da hora nada, isso é horrível. Eles são nós, só que reverso. O que a gente evoluir, eles evoluem também. Entendeu? Ah, então é bom porque agora eu evoluí. Então eles vão ficar evoluídos também. É, só a sua vai ficar evoluída, né? O nosso... Eu e do Ice Flash que estamos treinando vai ficar muito forte. É como se a gente lutasse contra o espelho, entendeu? Sim, eu entendi. Que situação mais estranha é essa? Tá, mas eles... Tem uma localização aqui. Vamos ver se é verdade isso, vem. Vamos. Talvez seja um trote, né? É, talvez seja uma mentira. Eu só não posso ir correndo, né? Ai, como você pulou aí? Ué? Subiram? Você não é uma velocista? Ah, eu não sou mais. Esqueceu que eu tô sem nada agora? Ai, meu Deus. Ó, Speed Gear da TP, vai. Olha. Pronto. A gente precisa dar uma olhada aqui, vem cá. Calma, vai. Olha lá. Eu também tô vendo. Ó, deixa eu ver se eu consigo ver alguém. Ó, parece ter o Flash Reverso. Um velocista preto com vermelho. Na minha opinião, ele tá parecendo mais... Ah! O que foi? O que foi? É o que de Flash Reverso. Ah, eu não acredito. Ah, que susto. Eu vi uma ovelhinha ali. É uma ovelhinha mesmo. Parece ter alguns outros velocistas pra lá também. Pera aí que eu vou lá do outro lado. Vamos dar a volta. Isso, vamos dar a volta. Vai lá, ô menino Flash. Eu vou te dar a TP pra que eu to sem minha velocidade. Pronto. Ai. Vamos dar uma olhada aqui do outro lado. Bom, tem mais pessoas aqui, ó. Tem mais dois velocistas. Tem você. Eu? Eu reversa? É, você reversa. E tem... Tem uma menina menor ali. Uma bebezinha, parece. É, uma bebezinha bem maior que a nossa bebezinha. Quem? Só tá faltando o Ice Flash. Será que eles não estão sabendo que o Ice Flash tá no nosso time? Bom, pelo que eu tô percebendo, essa bebezinha aí, ela não é a nossa filha que nasceu agora. Ela deve ser a Ice Gear. Ah, a vilã. Sim, a vilã. Nossa, gente, agora... Por isso que o Ice Flash não tá, tá? A irmã dele. Parece, então, que a gente tá lutando contra nós mesmos. É como você disse, é o nosso espelho. A gente vai precisar tomar algumas atitudes. O importante é que a gente sabe as nossas fraquezas e as nossas vantagens. Então, isso vai dar... É. Vai dar alguns passos na nossa frente. Mas eu tenho algumas... Algumas ideias. Como você tá sem velocidade aqui pra eles também, a gente pode ir pegar ela pra saber algumas informações. Hum, é verdade. Tchau, 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 tchau.